Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Grupo Somos. A gente, sempre na abertura, fala para você que é uma iniciativa da Diretoria de Operações, das três gerências, onde a gente se propõe a falar de liderança, autoconhecimento, vulnerabilidade e relacionamento. E hoje chegou o dia de gravar sobre relacionamentos. A gente vai gravar o nosso primeiro bate-papo com o nosso convidado. E eu quero saber, Adolfo Ramos, meu colega de gerência de operações, qual é a sua expectativa para o episódio de hoje? É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder participar desse tema tão importante no nosso dia a dia, em vários aspectos, né? Não só no aspecto profissional, mas no aspecto do nosso dia a dia como um todo. E poder contar com esse convidado que daqui a pouco você vai apresentar gera uma expectativa de muito, mas muito aprendizado mesmo, em todos os sentidos, tanto profissional quanto pessoal também. Agora, Júnior, eu tenho certeza que a sua expectativa também está grande aqui, porque o nosso convidado, além de ser uma pessoa com muita experiência, com conhecimento vasto, é um amigo pessoal. É isso? Muito obrigado pela oportunidade. E, para mim, é sempre um aprendizado. Aprendo muito com ele, mesmo já estando trabalhando hoje em uma diretoria diferente, continuo aprendendo. Então, isso, para mim, é algo que agrega bastante. E estou muito feliz de poder estar aqui, ouvindo, como um aluno. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas nesse assunto tão importante que é o relacionamento interpessoal. Ferraz, seja bem-vindo. Qual a sua expectativa aí no backstage? A minha expectativa é muito boa, porque acompanhei, não vou dizer de perto, não teve como ser de perto, nossos caminhos não se cruzaram. Então, o quanto, hoje, conhecendo a trajetória do Miltinho, o quanto eu gostaria que, porventura, pudessem estar mais próximos. Mas, de tudo que eu soube, da carreira dele, da trajetória dele aqui, minha expectativa é muito grande, que a gente vai sair com um episódio aqui com uma carga muito boa de conhecimento, de exemplos a ser seguidos, de boas práticas. Enfim, muito conhecimento pela frente aí. Ah, que bom, né? Que bom. E aí, a gente tem, então, a grande oportunidade, como a gente fala, o Somos pertence a uma iniciativa do Milton, da Diretoria de Operações, e para poder existir como grupo de trabalho, ele tem um importante patrocínio dos líderes das três gerências. Então, nós já tivemos aqui um episódio com o Antônio Márcio, falando sobre mudanças. Nós tivemos na nossa primeira live sobre os desafios emocionais e de gestão na pandemia da Covid-19. Quem fez a abertura foi o Ricardo, da Gerência de Manutenções, e hoje é com muita alegria que nós recebemos para esse bate-papo o Milton Júnior, da Gerência de Suporte Operacional, da GSO. Ele que tem 12 anos de companhia e começa como técnico da equipe de outro integrante do Somos, que a gente descobriu aqui hoje na nossa conversa de pré-gravação, do Antônio Teodósio. Técnico na GNT, depois ele recebe o desafio e é promovido a Supervisor do CSA. Uma nova promoção e aí, como coordenador, ele assume o CSA, a coordenadoria do CSA. Coordenador do CNT, o Antônio Márcio, na época de GNT, o convida e ele passa a ser assessor técnico do Antônio Márcio e recebe o grande desafio, na época, a Gerência de Logística, a GLG. Ele assume como gerente, que hoje é a GSO. Ele é casado com a Jennifer, pai do Henrique, da Isabela, do Arthur e da Giovanna. Ô Milton, eu conheci você através das pessoas que trabalharam com você. A forma como eu cheguei até você foi essa e eles não chamam você de Milton, né? Eles têm uma outra forma de chamar você e eu vou ter essa liberdade, principalmente depois que eu descobri a história que isso tem pra você, o significado familiar que tem pra você. Então, eu vou tomar essa liberdade. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Miltinho. É um prazer ter você aqui conosco. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. Primeiro, quero agradecer a todo o Grupo Somos aí por esse convite. Acho que desde a primeira conversa, quando o Juninho mencionou a possibilidade. Chamo ele de Juninho porque, de fato, já trabalhamos juntos e hoje, mais que um colega de trabalho, é um amigo. Mencionou da possibilidade de estar aqui, né? Eu fiquei realmente muito feliz, muito honrado, como você falou. Acho que grandes personas e profissionais da companhia já passaram aqui pelo Grupo Somos com vocês, cada um trazendo a sua mensagem no seu tempo. E está aqui sucedendo o Antônio, o Márcio, o Ricardo. Poxa, é um baita desafio aqui hoje e fico honrado de estar aqui com vocês. Agradeço. Em relação ao nome, é assim, né, Gilson? Como é que surgiu essa história? Primeiro, quando eu fui pro CNT lá em 2016, né, o Milton, que é o nosso atual diretor de operações, ele era o gerente de manutenção na época, e aí ficava sempre aquela discussão. Poxa, o Milton pediu pra fazer tal coisa. Então, assim, qualquer coisa que eu pedisse era atendida, porque o Milton pediu. Então, eu falei, bom, é melhor eu corrigir isso aqui, porque, de repente, eu vou falar alguma bobagem aqui, vou interpretar que é o Milton, o gerente, vai dar ruim pra mim, né? E aí foi quando eu resgatei a questão familiar que você mencionou, que, pra mim, realmente tem um simbolismo muito importante, porque quando criança, meu pai tinha uma empresa, trabalhava aos finais de semana, correndo várias obras aí pelo estado de São Paulo, e a gente acabava não tendo muita convivência com ele. Então, a única oportunidade que nós tínhamos, às vezes, ele levava a gente, eu e meu irmão mais velho, pra obra junto, né? E aí eu me lembro, por várias vezes, de ir em algumas obras com ele, e aí chegar na obra lá e todo mundo, poxa, Miltinho, Miltinho, porque meu pai tem 1,60m e também chama Milton. Então, eu ficava olhando aquilo, e depois, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava pensando, poxa, um dia, eu queria, literalmente, ser igual ao meu pai, né? Que aonde ele ia, ele era reconhecido, as pessoas tinham um carinho por ele, e chamavam ele de Miltinho. Então, me trouxe essa lembrança familiar naquele momento, em 2016, e algumas pessoas ficavam um tanto reticentes, falavam, poxa, vou chamar o coordenador do CNT de Miltinho, né? Poxa, que intimidade! Eu falava, não, fiquem tranquilos, que isso é um orgulho pra mim, porque realmente remonta a essa experiência que eu tenho, desde a minha infância, em relação ao meu pai, de trajetória. E hoje, eu observar que, poxa, de certa forma, no meu tempo, com as minhas condições, ainda que seja, hoje, o Miltinho passa a ser eu, aqui dentro do metrô. Então, eu fico feliz pela memória que traz em relação ao meu pai, né? A gente fica até emocionado quando um valor tão importante está associado a algo, e você consegue compartilhar. Obrigado por compartilhar isso conosco, e com quem está assistindo essa gravação agora. E você que está nos assistindo, eu tenho certeza, até pra te contextualizar aqui, que você já assistiu aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin. Se você não assistiu, você já deve ter visto a clássica cena daquele operário representado por ele, apertando parafusos incansavelmente, até entrar, literalmente, nas engrenazes de uma máquina. A cena é hilária, mas ilustra muito bem as relações de trabalho, ali dos idos, de 1930, quando surge o termo funcionário. Se a gente parar pra pensar, funcionário é simplesmente uma pessoa que funciona, que aperta parafusos. E é um período que, de fato, ali retratado no filme, que não havia tempo pra relacionamentos. As pessoas tinham que funcionar por 12, 14, 16 horas por dia. O tempo passou e a evolução é visível. Tanto é que o filme do Chaplin, que a gente citou aqui, ele é em preto e branco e cinema mudo. Mas e as relações de trabalho? Que bom que elas mudaram também. Hoje não há mais lugar pra empresas e líderes que consideram seus funcionários como pessoas que simplesmente funcionam. E os líderes, assim como o nosso convidado, como o Miltinho, os líderes desse novo tempo, eles entendem que, muito além das atividades, metas, prazos e resultados que são importantes, existem os relacionamentos. E é por isso que a gente convidou você, Miltinho. E eu quero começar aqui com uma pergunta-chave pra abrir o nosso bate-papo. Na sua opinião, Miltinho, é possível, numa empresa, funcionar sem se relacionar? Na verdade, eu acho que tomando a introdução que você fez aqui, citando a Chaplin, em tempos modernos, Gilson, eu acredito muito antes da questão do relacionamento, de que, como aprendi um grande mestre dentro do metrô, chamado José Kinshich, a importância do propósito. Então, quando a gente fala simplesmente na expressão funcionário, do apertar o parafuso, o quão importante pra todos nós, pra cada colaborador que integra essa empresa tão importante, que tem uma missão extremamente nobre, assim, eu enxergo, o metrô de São Paulo atendendo a população aí, e não só transportando pessoas, né? A gente faz parte da vida, a gente integra a vida cotidiana de toda a população de São Paulo, no momento ou na medida em que se deslocam pra um trabalho, pra um compromisso familiar, para o hospital, por aí vai. Então, eu acredito muito que, quando a gente começa a deixar isso claro, que cada tijolinho, cada um de nós coloca, ele faz parte de algo maior, acho que facilita muito, não só as relações, mas principalmente que as pessoas se sintam, de alguma forma, reconhecidas e inseridas no todo, no propósito da empresa, né? Então, acredito que o relacionamento é fundamental. E olhando o nosso contexto metroviário, uma empresa que tem aí mais de 40 anos de operação, sem dúvida, é um grande desafio, acho que pra todos nós que somos gestores, como a gente faz pra, de alguma forma, lidar, conciliar cada um dos conflitos que norteiam as relações. Tem colaboradores com 40 anos de metrô, 30, 20, 10 anos, gerações, culturas diferentes, cada um a seu tempo, com as suas visões, com os seus valores. Então, administrar isso, sem dúvida, é um grande desafio que demanda uma capacidade de relacionamento pra todos os gestores, que ela acaba se tornando necessária e fundamental pra que a gente consiga alcançar os resultados da companhia. Afinal, a gente pode ter o melhor processo, a gente pode ter o melhor software, a melhor tecnologia. Quem faz o resultado são as pessoas, né? Então, se a gente não souber articular isso de uma forma bem relacionada, sem dúvida, a gente não alcança os resultados. É muito bom, muito bom ver você, ouvir você e vê-lo, né? Falando sobre esse foco, Milton, porque existe uma frase, né, que a gente acredita muito no Somos, que é impossível conectar as pessoas à missão sem se conectar antes a elas. E aí, quando você coloca que, acima do prazo, acima do resultado, isso vai ser alcançado por uma pessoa, né? É uma pessoa que está ali, que é um universo, que precisa ser visto, percebido e notado ali dentro do ambiente de trabalho. Muito diferente do que era ali no longínquo 1930 do Chaplin. E aí, eu queria saber, assim, de você, até porque a gente chega no Miltinho, porque quando esse tema, ele entra na nossa pauta, foi unanimidade o seu nome. Todas as pessoas que estavam ali no nosso grupo de roteiros e eles nos ajudam, a gente ali a escolher os temas e os convidados, falou, Jusson, tem uma pessoa que faz isso naturalmente. E essa pessoa, ela é gerente na empresa. Tem uma habilidade enorme. Eu queria saber, Milton, o que você procura colocar como prioritário nas relações, alguns pontos que você acha que são importantes para que essa construção e esse relacionamento, ele seja genuíno, demonstre um interesse genuíno pelas pessoas. Eu acredito muito, Jusson, e os demais colegas aí, antes de mais nada, que cada ser humano aí como único e singular, ele tem o seu ponto de desenvolvimento, né? E antes de mais nada, a gente precisa entender isso, né? É como você querer, por exemplo, entender uma música do Caetano sem entender o que foi a Tropicália, o que foi todo aquele movimento que gerou aquela canção, né? Então, realmente, se você for olhar só a letra da canção, você não vai entender muito qual o sentido daquilo. Então, quando a gente vai falar de relacionamento de pessoas, entender o outro, acho que é a primeira etapa e a mais relevante, né? Segundo momento, entender essa questão dos estágios, que cada um, sem dúvida, cada um de nós, cada colaborador nosso, está hoje, nesse momento, tentando fazer o melhor que ele pode com as ferramentas que ele tem, né? Então, a gente nunca pode partir da premissa que o que eu sei ou o que eu consigo entender é o que é percebido pelo outro, né? Eu acho que essa é a grande chave, a gente adequar o nosso discurso, a nossa fala, para que o outro consiga perceber qual é o caminho e aonde a gente quer chegar com aquela fala, né? E, por fim, quando a gente fala hoje na questão do relacionamento, também a gente ponderar que nós, como líderes, nós somos exemplo para tudo aquilo que acontece dentro da empresa, quer de bom ou quer de ruim, principalmente considerando uma empresa da administração pública, né? Então, isso, de alguma forma, traz uma carga de responsabilidade maior que faz com que a gente reflita em cada ação para que, antes de mais nada, exista algo importantíssimo na gestão e nas relações que é a coerência, ou seja, aquilo que eu falo é aquilo que eu pratico, né? Senão, não faz sentido e fica muito difícil de você tentar convencer qualquer pessoa sobre qualquer aspecto ou sobre qualquer caminho se antes não houver coerência naquilo que é dito, né? Você coloca aí isso, eu consigo enxergar o líder, né? E é muito bom quando a gente está falando com um gerente da empresa como um avatar daquilo que ele fala. Então, aquilo que está no discurso, aquilo que está na teoria precisa estar representado com essa coerência, com essa aderência, Milton, ao que se fala e ao que se prega. Isso é muito bacana e muito verdadeiro. Até porque eu sei de algumas histórias envolvendo você, mas eu quero compartilhar com o pessoal que está assistindo uma que envolve um convidado aqui da bancada, que ele traçou as melhores metas para te abordar, né? Geralmente era depois do almoço, na saída ali, que você estava saindo do banheiro e olhou para a entrada do elevador, né? Porque havia, talvez, para esse convidado e depois ele pode abrir o microfone para fazer a sua defesa, havia esse receio da distância. Poxa, eu sou aqui da equipe e ele é o gerente. Há um enorme abismo entre nós, né? Mas é um cara audacioso, é por isso que ele está aqui na bancada do Somos, a gente busca os audaciosos. Inclusive, eles roubaram de você esse cara, levaram lá para a GCP e ele chegou lá e falou assim, olha Milton, tenho aqui uma proposta, tenho uma ideia e era assim, horário de almoço, né? Havia outras pessoas esperando você porque já estava no limite ali, você tinha saído de uma atividade, precisava almoçar e você vira para a secretária que trabalha, a Cândida, né? Que trabalha com você e fala, Cândida, fala para o pessoal que eles podem ir ou eles esperam porque agora eu vou atender, vou ouvir aqui a ideia do Clarisvaldo, do Júnior. Foi isso mesmo, Clarisvaldo? Você segurou o homem para o almoço mesmo? Essa parte foi sem querer, mas realmente uma questão interessante e que eu aprendi bastante com o Miltinho, essa questão de não olhar para o crachá da pessoa, de entender que ali há um ser humano por detrás de toda essa situação. Então, a partir do momento que a pessoa para para te ouvir, independente do seu cargo, isso estabelece uma conexão, deixa de ser um colega de trabalho e se torna amizade. Então, quando a gente tem amigos, a gente quer o bem dessa pessoa. Eu costumo falar que o líder é aquela pessoa que olha para o lado, olha para trás e tem alguém ali do lado, tem alguém correndo, tem alguém ali torcendo. Então, hoje mesmo estando em outra diretoria, eu até brinco que eu falo que às vezes eu encho o saco do Miltinho, que é assim, pessoas que a gente gosta, a gente quer ajudar, a gente quer cooperar. Então, isso estabelece uma conexão de bastante importância. E isso também, dentro de um grupo, faz que o grupo inteiro cresça, que a gerência cresça como um todo, que o resultado seja entregue. Vou dar uma felicidade maior para o profissional trabalhar. Falo para isso diante das circunstâncias que ocorreram comigo mesmo, nessa questão do Miltinho. Sem querer, eu fui parar dentro da sala dele lá no horário de almoço, eu parei dentro da sala dele. Nada planejado. Nada planejado. Eu confio em você. O próprio Miltinho me chamou para entrar na sala e sentou ali na mesa comigo e começou a me explicar, começou a me ensinar algumas questões. Então, são coisas, são quebras ali de protocolos que a gente carrega pela vida inteira. Então, hoje, no ambiente de trabalho, se tiver uma circunstância parecida, eu também vou exercer da mesma forma, porque eu sei o impacto que isso vai causar com o colaborador, com o colega de trabalho, com o amigo. Muito bom. Milton, foi assim mesmo, o Miltinho, o que aconteceu? O homem te segurou para o almoço e eu gosto de contar essa história, eu já tinha compartilhado na nossa reunião de pré-roteiro, porque isso está muito aderente ao que você falou. Não adianta eu dizer que é importante ouvir as pessoas e valorizar os relacionamentos se na hora que eu tenho ali a oportunidade de estar chegando para mim um empregado que pensou, trabalhou numa ideia, estruturou, talvez passou ali dedicando horas e horas e eu falo, não, mas agora eu não posso falar com você, infelizmente eu não tenho tempo, falar com a Cândida ali, ver minha agenda. Poderia, né? Às vezes você teria um compromisso adiável, que não pudesse adiar naquele momento. Mas como é que foi? Foi assim mesmo? É, na realidade, assim, deixando claro que não é fake, viu? É fato mesmo. A história que o nosso Júnior contou aí é fato, né? Na oportunidade, tinha chegado recentemente a GLG e a gente tinha uma outra configuração de estrutura de layout e o Júnior comentou, falou, poxa, eu tenho uma proposta para apresentar para você, para falar um pouco sobre a questão do layout, que eu acho que isso de alguma forma pode estar interferindo negativamente na nossa comunicação. Falei, bom, vamos lá, estava no horário do almoço, mas exatamente o que você ponderou agora, né, Gilson? Não adianta chegar em uma reunião para toda a gerência e falar, poxa, eu estou aqui à disposição de vocês, se vocês tiverem críticas, dúvidas, sugestões, tragam, porque isso é que vai fazer com que a gente se torne mais forte, de fato, essa toma, não só de pensamentos, mas de visões também, que eu acho que isso é muito importante e, de repente, no dia a dia, quando um colaborador me procura, eu falo assim, poxa, não posso, dá uma olhada na minha agenda, marco um horário, né, realmente, aí eu não me tornaria um gestor coerente e certamente teria perdido aí a oportunidade de ter aprendido com o Júnior, ele disse que eu ensinei, não, não ensinei nada para ele naquele dia, muito pelo contrário, né, o que eu fiz foi realmente colocar em prática aquilo que eu acredito, que é compartilhar as informações e dar espaço para que as pessoas te surpreendam, né, o Phil Knight, que é o fundador da Nike, ele fala no livro dele que chega a ser uma autobiografia, que é a marca da vitória, ele fala, bom, confie nas pessoas e deixa que elas te surpreendam, né, e eu acredito muito nisso, né, então o Júnior naquele dia ele me surpreendeu porque ele apresentou ali toda uma estruturação de um projeto e naquele primeiro momento eu já olhei e falei, poxa, realmente isso faz todo sentido, vamos dar uma avaliada e depois eu te dou um retorno, mas na sequência a gente conversou já com os parceiros aí do metrô, com o Paulo Baffini lá da GRI, apresentamos essa proposta de ter um modelo aberto, porque até então, até aquele momento, algumas gerências da DA, como a própria GRI, já tinham um modelo aberto, mas ainda numa configuração mais limitada, o gerente ficava junto com departamentos, por exemplo, e assessores, não ficava com a equipe toda, e quando eu conversei com o Baffini, o Baffini falou, puxa, Miltinho, olha, realmente vai ser algo bastante inovador, porque a gente não tem essa condição na companhia, onde um gerente vai ficar sem uma sala fechada, sem porta, e direto com a equipe, avalia-se, é isso mesmo, e num primeiro momento, evidente, uma baita queda de paradigma, muitas pessoas, quando eu começava a conversar sobre a proposta, falar sobre o que nós gostaríamos de fazer, elas não compreendiam bem, não faziam uma boa leitura, mas quando a gente fez toda essa mudança, acreditando mais uma vez no propósito, e qual era o propósito? Era aproximar as pessoas, facilitar realmente a comunicação, a integração entre as pessoas, e aí quando a gente foi conversar um pouco com as supervisões para avaliar o assunto, a gente descobriu que tinha um caso, por exemplo, um supervisor nosso, que ele falava assim, poxa Milton, faz todo sentido esse projeto pelo seguinte aspecto, às vezes eu tenho que tratar alguma coisa com o supervisor, está na mesa do lado, mas tem uma divisória, eu ligo para ele, eu não vou até ele e falo olho no olho, eu ligo para ele, ele está aqui do meu lado, mas tem uma divisória no meio, e hoje quando a gente olha o layout aberto, você percebe na prática essa questão da integração, da facilidade de comunicação, todas as pessoas da equipe que sabem disso, o Júnior trabalhou conosco já nessa configuração, isso acontece sempre, o pessoal entra aqui e fala, poxa, tem cinco minutos, evidente, se eu estiver em uma reunião, alguma coisa que eu não possa atender, evidente, a gente tem que tornar a coisa também infactível, mas por outro lado, sempre disponível para tentar de alguma forma aproximar as relações, e foi isso que acabou acontecendo, e para minha surpresa até, na oportunidade, quando a gente fez esse projeto em parceria com a GRI, o projeto é da GRI, um belíssimo projeto por sinal, houve uma divulgação na companhia, e aí passadas algumas semanas, a gente tinha uma reunião do plano de negócios, que era lá na Paulista, inclusive, e aí eu tive a oportunidade em algum momento, no cafezinho ali, aquela coisa, aquele momento descontraído, o presidente chegou até mim, o doutor Silvio Bani, e falou, poxa, o que você vai fazer amanhã lá na sua gerência? Eu falei, presidente, estou à sua disposição, né? E ele falou, poxa, vi a matéria no MetroClick aí da sua gerência, daquela questão do layout aberto, quero ir aí conhecer, e aí foi muito bacana que eu falei, bom, presidente, estou à sua disposição, e ele realmente veio até a GLG na oportunidade, foi uma visita muito bacana, ele ficou quase duas horas aqui com a gente, conversou com várias pessoas da equipe, e o legal é que para cada pessoa que ele ia passando e ia perguntando, as pessoas iam dando um testemunho positivo, e ele falava assim, poxa, mas aí não vale, O chefe está aqui do lado, está ouvindo, vocês não vão falar nada para mim que seja diferente de coisas positivas, né? E aí eu me lembro que quando a gente chegou até o Júnior, eu falei, o senhor quer um testemunho genuíno, o presidente está aqui, a ideia original do que virou esse layout foi desse nosso colaborador aqui, é o Júnior, pergunta para ele o que ele achou entre a ideia e o resultado, eu me lembro que naquele momento o Júnior deu um testemunho, um testemunho tão genuíno que me surpreendeu, que ele falou do exemplo do maestro frente a uma orquestra, uma sinfônica, e aí quase me derrubou porque eu tenho um grave defeito, que é assim, engenheiro, raciocínio lógico, mas quando o emocional escapa para voltar é difícil, e aí quase que ele me derruba na frente do presidente, a lágrima escorreu no cantinho aqui, eu tentei dar uma respirada a fundo, porque realmente ia ser difícil de voltar, mas fiquei muito feliz com o resultado depois na sequência. Quanto insight, quanta inspiração, e você que é líder, agora eu estou falando com você, você que está assistindo a gravação desse episódio, esse episódio é para você, é para que você consiga perceber e sentir a importância aonde pode chegar quando você consegue abrir para os relacionamentos, para interagir com interesse genuíno, tem um cara que falava isso aqui no metrô e a gente jamais vai esquecer dele, interesse genuíno nas pessoas. Tem um cara aqui na nossa bancada, Miltinho, assim como você, ele é um líder dos novos tempos, é um cara que me ensinou muito na liderança, vocês compartilham, até talvez sem nunca ter de fato trabalhado junto na mesma equipe de valores muito semelhantes, e aí eu quero dar a palavra para você, Adolfo Ramos. Ô meu irmão, obrigado pela oportunidade, não tem como não começar dizendo sobre a motivação que a gente sente de ouvir cada palavra, cada relato aqui do Miltinho, é realmente uma inspiração, a gente sabe, Miltinho, que é da natureza do ser humano se relacionar, e quanto melhores e mais positivas forem essas relações, maiores são as chances de construirmos conexões verdadeiras, assim como você construiu para o nosso Juninho, mas para isso elementos são fundamentais, e você já nos disse várias ferramentas aqui de gestão, como empatia, respeito, conhecer o próximo, relacionamento interpessoal é se conhecer, interpessoal, conhecer o próximo, e em algum momento todos nós aqui que estamos te ouvindo e te vendo, somos líderes, e poder contar com essa ferramenta nos ajuda nos desafios que a gente enfrenta no decorrer das nossas atividades, e eu gostaria de saber como você se prepara para esses desafios, Miltinho, como que dentro desse relacionamento interpessoal, como que você se prepara diante das suas emoções, o que você sente quando você percebe que uma ferramenta ela foi bem utilizada, e o que você sente quando você pode usar uma outra ferramenta, como você se prepara principalmente para esses momentos desafiadores, como que nós estamos vivendo onde o relacionamento está de uma forma diferente por conta desse momento da pandemia, como você se prepara, como você se sente? Ofô, obrigado mais uma vez pelas palavras, pelo carinho, para mim, sem dúvida, é um prazer estar aqui falando contigo hoje, já conheço o Adolfo de alguma estrada, de toda a história, de toda a trajetória do Adolfo, é uma trajetória belíssima dentro da companhia, fico muito feliz com as palavras, Adolfo. Em relação à preparação, você tocou num ponto que eu entendo que é muito importante, que é assim, Adolfo, eu brinco que depois de três casamentos e algumas terapias, a gente começa a se conhecer um pouquinho mais, e aí eu brinco com os que trabalham comigo aqui na gestão, que eu falo que todo gestor obrigatoriamente tinha que fazer terapia, justamente para que antes de você tratar ou lidar com o outro, você aprenda a lidar consigo próprio, com seus medos, suas limitações, por aí vai. Principalmente a partir das suas limitações, você entender que o outro também tem limitações. E aí não tem como eu não dizer porque foi com ele que eu aprendi isso. Eu sempre comentava em alguns bate-papos com o nosso querido Ken Shichit, eu dizia o seguinte, Ken Shichit, eu tenho uma dificuldade tremenda para lidar em algumas reuniões, por exemplo, com algumas pessoas aqui na companhia, às vezes pelo jeito um pouco mais ríspido, um pouco mais duro, às vezes até mal educado em algumas situações. E ele falava assim, mas você acha que esse problema está no outro? Para para pensar, se o problema do ego é do outro, por que isso está te atingindo? E eu falava assim, poxa, fez todo sentido o que ele me falou. Se o outro tem um problema, por que eu estou trazendo esse problema para mim? Mas para chegar, talvez nesse nível de consciência, a respeito do assunto, eu acho que é o fundamental, é você se conhecer, entender onde estão as suas limitações, onde estão os seus gatilhos também, até para que na hora que você vá fazer uma interlocução com o outro, você consiga perceber e reconhecer quais são os seus limites e os limites do outro. Eu costumo dizer, e quem sabe e acompanha tudo aquilo que a gente trabalha, que isso não é fala, isso realmente é o que eu pratico, que é assim, todos nós temos o dever de dizer aquilo que a gente pensa e o direito, mas a gente também tem o dever e o direito de fazer com que isso seja dito sem que ofenda o outro. Então, isso é uma coisa que eu tento buscar como ferramenta todos os dias, porque assim, quando a gente fala em relações entre pessoas, evidentemente, o conflito muitas vezes é inevitável, justamente pelo ponto de desenvolvimento, culturas, valores que são distintos e talvez a melhor forma de você administrar isso, antes de mais nada, é com respeito. Muito bom, muito bom. A gente fica falando do Kenshite como se ele estivesse presente, eu sinto que ele está presente de alguma forma aqui conosco hoje. O Kenshite sempre está. Mas é muito bom, pode falar, Clássio Valdo. Enquanto colaborador da GLG, eu percebi que você introduziu alguns aspectos, alguns eventos para melhorar a comunicação como um todo, no qual eu possibilitava qualquer colaborador ter uma voz, ter uma comunicação diretamente com alta gestão, não somente falar, mas também ouvir da alta gestão essa comunicação direta. O quão importante é para um gestor ouvir o seu colaborador, independente do cargo, seja um corpo técnico ou corpo de gestão, e também dar voz, dar essa importância para o colaborador de se manifestar, de colocar suas opiniões. O quão importante é para o gestor ouvir e ao mesmo tempo dar a possibilidade do colaborador expor a sua fala? Bom, eu penso que, assim, independente de qual é o assunto, a natureza daquilo que está sendo discutido, eu acho que a pluralidade traz um resultado sempre melhor do que você ter ali uma decisão monocrática, onde você sempre vai perseguir um mesmo caminho, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, quando a gente fala dessa questão de dar voz ao colaborador, eu acho que é uma das grandes missões nossas como gestores, isso que é desenvolver o outro, porque o Miltinho hoje está gerente, eu não sou gerente, eu entrei no metrô como técnico, sempre falo isso e para mim é motivo de muito orgulho, então eu estou hoje gerente. A companhia é muito maior do que o Miltinho, gestor, ou qualquer outro gestor, eu brinco que, assim como um exemplo prático no futebol, o jogador, quando ele começa a enxergar que ele é maior que o clube, tem alguma coisa errada, pelo contrário, a história do clube é muito maior do que o jogador. Então, de certa forma, a partir do momento que você dá espaço para o outro se posicionar, você dá espaço para ele refletir também e se desenvolver. Então, é muito bom quando você começa depois de um tempo de janela como gestor, observar alguns colaboradores que em algum momento você acreditou, que você apostou, assim como aconteceu comigo, se eu estou aqui hoje foi porque alguém apostou, alguém acreditou que eu tinha potencial para ir mais longe. Quando você dá essa oportunidade e vê ele caminhando depois sozinho a partir dessas reflexões que foram geradas numa discussão, numa conversa, numa construção de um projeto, isso é muito positivo, porque aí realmente você começa a enxergar como gestor um legado que vai ficando não só para a companhia em termos de resultado, mas em termos de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que isso talvez é um dos grandes prêmios para o gestor, é você enxergar o desenvolvimento do outro com o tempo. A gente tem aqui dentro da nossa gravação algumas pessoas que participam do grupo Somos, mas que não necessariamente entram aqui no Ao Vivo conosco, eles vão entrar depois no Fora do Ar, mas ele está orgulhoso de poder ouvir isso porque é uma dessas pessoas que fez parte aí, você compartilhou conosco, o Antônio Teodósio, desse seu desenvolvimento aqui dentro da empresa, Miltinho. Tenho certeza que agora, assim como na segurança, a gente fala do monitor que desenvolve o rapaz que está chegando, o Teodósio deve estar orgulhoso de você. Ô Milton, tudo que você falou, fui até anotando aqui algumas palavrinhas chave. A questão entre tecnologia não resolve tudo, o grande motor aí, no caso, são as pessoas. Me chamou a atenção quando você falou que cada pessoa é um ser único e singular. A gente tem que considerar os estágios de cada um, de consciência, de conhecimento, e nos adequar a eles. A importância de ser coerente, eu sempre falo que a gente tem que pensar, sentir e agir. São três coisas que têm que estar interconectadas e condizentes, senão coisa falha, né? E tudo isso, a questão também de confiar nas pessoas e que inevitavelmente remete a gente a não julgar. Tudo isso, como a gente diz lá no restabelecimento, quando a gente atende falha, a gente procura o ponto comum. Tudo isso, se eu pegar esses efeitos e procurar um ponto comum, num exercício mental aqui, eu vejo que passa pelo autoconhecimento. A impressão que eu tenho e é isso que eu quero questionar você, como que você enxerga essa questão do autoconhecimento, o quanto ela é importante para os líderes é se autoconhecer. Às vezes a gente percebe que quando a gente fala sobre isso, as pessoas dão um tom meio pejorativo, é besteira, isso aí não é importante, mas eu até pego um gancho naquilo que o Milton Jóia sempre fala para a gente, de levar em consideração a importância das três pilares, imagem com esteio de desempenho, e para essas três colunas funcionarem, precisa ter um alicerce, o alicerce humano. Senão você até constrói essas três colunas, mas a que preço? Com equipes destroçadas, né? Então, o ponto comum que eu vejo no futuro é o autoconhecimento. O que você falaria a respeito disso e até mesmo colocaria como dica para os nossos líderes a respeito dessa questão? O que eu penso a respeito da importância do autoconhecimento, Ferraz, é no aspecto de que, mais uma vez, quando você vai se relacionar com o outro, você costuma achar que tudo aquilo que não é espelho lhe é estranho, já diria uma canção a respeito disso. E muitas vezes, aquilo que você acha estranho é aquilo que está dentro de você, não está no outro. Então, para que a gente consiga quebrar paradigmas e até preconceitos sobre determinadas questões, é importante antes a gente entender o porquê que a gente enxerga o mundo dessa forma, porquê que a gente tem determinada opinião sobre determinada coisa e, principalmente, quais são as nossas limitações. Quando a gente fazia alguns treinamentos até há um tempo atrás de liderança, eu brinco com o pessoal que você terminava o treinamento, ganhava um certificado e já podia colocar a cueca por cima da roupa, uma capa vermelha e sair voando porque você tinha que ser o super-homem. E hoje, eu particularmente penso que não é assim. O gestor não precisa ter todas as respostas, ele não precisa saber de tudo, muito pelo contrário. Ele precisa usar, muitas vezes, de uma forma muito positiva a sua equipe para encontrar os caminhos, encontrar as respostas. E para que ele possa alcançar mais uma vez ou outra de uma forma verdadeira, genuína, em muitos momentos ele precisa reconhecer que ele tem limitações. E até em alguns momentos, quando acontece uma coisa chamada erro, que para alguns gestores parece que isso é alguma coisa muito distante porque o outro erra, o outro comete erros, mas eu não, eu nunca erro. Muito pelo contrário. Acho que a partir do momento que você entende essa sua limitação e que esse erro faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento, e você reconhece isso frente à sua equipe, sem dúvida, você cria uma conexão muito mais próxima daquilo que vai além do crachá, que vai além da relação de subordinação, estabelece realmente uma conexão entre indivíduos. acho isso fundamental para que gere o que você ponderou muito bem, a confiança. Acho que é o pilar de tudo, de qualquer relação humana, está o respeito e a confiança. E para que isso seja alcançado, sem dúvida, a gente precisa de algum momento abrir aquilo que a gente tem de vulnerável para o outro também, de mostrar que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. É assim que eu penso, Ernst. Que aula! Você não vai acreditar, para não cair da cadeira aí. A gente já está há quase 40 minutos nesse bate-papo, passou voando, 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 voando esse nosso bate-papo. Mas eu não posso deixar a gente terminar essa gravação sem uma palavra final sua para inspirar os nossos líderes, todos aqueles que estão acompanhando, desde aquele líder que é um supervisor de equipe, um supervisor de oficina, um supervisor administrativo, um supervisor de segurança, como é o meu caso e do Adolfo, ou de manutenção, como é o caso do Ferraz, que talvez ele tenha um negócio chamado medo de gente e por isso ele não se relaciona. Porque nesse relacionamento pode vir um negativo e aí já para evitar o negativo eu nem arrisco. Vai que o Clarisvaldo naquele dia fosse trazer uma demanda difícil demais, que fosse te ocupar, que fosse te preocupar, então muitas vezes é melhor subir as paredes, fechar as portas para nem ter que lidar só com aquilo que eu seletivamente escolho. Quando eu vejo você falando, eu vejo um cara que ele pode até ter medo e é importante, você pode ter medo de um monte de coisa. Medo da morte, de acontecer alguma coisa com a família, são alguns medos que a gente pode ter, mas um medo que eu sei que você não tem, você não tem medo de gente e é muito importante para todo líder se desapegar, deixar esse medo de gente para lá, se abrir para os relacionamentos. Eu queria uma palavra final sua para esse supervisor que está ouvindo você, uma palavra para esse cara poder se libertar de vez desse medo e de fato se relacionar com a sua equipe, com a sua equipe de gerentes, com a sua equipe de coordenadores, de supervisores ou mesmo a sua equipe de campo. Bom, Gilson, quando você traz a palavra medo à conversa, me lembra de uma apresentação que eu assistia anos atrás na reunião de desempenho da gerência de manutenção, na época o Milton, nosso diretor, era o gerente, acho que era mais próximo do final do ano, foi quando ele trouxe Mário Sérgio Cortella para brilhantar a reunião naquele momento, não sei se o Ferraz estava presente, e o Cortella falou uma coisa muito importante sobre medo, e aí ele dizia o seguinte, o que é medo? Você colocar a sua cabeça dentro da boca de um leão, isso não é coragem, isso é loucura, porque você vai colocar a sua cabeça lá e você vai morrer, o que significa coragem? Significa você continuar caminhando ainda que com medo, essa é a grande diferença, você pode sentir medo como gestor, você é um ser humano, você tem limitações como qualquer outro, você vai sentir medo em várias situações, nas relações, numa apresentação para o diretor, para o presidente, ou para a sua própria equipe, você vai sentir isso, aonde é que está a grande diferença? É você aprender a controlar esse seu medo de tal forma que, ainda que com medo, você continue caminhando. E quando a gente fala em pessoas, evidentemente, o gestor tem um papel fundamental, uma pesquisa recente com grandes empresas multinacionais, traz um resultado bastante importante que acho que serve para a reflexão de todos nós gestores. Hoje, a principal motivação de uma pessoa permanecer ou deixar uma empresa, segundo essa pesquisa divulgada o ano passado, é o chefe. E como a gente costumava, vou fechar, comecei falando aqui da CPTM, da experiência que eu tive lá, gostaria de fechar com esse exemplo, que a gente dizia lá que na ferrovia, e isso vale para o nosso metrô, quem faz mal para as pessoas não é o metrô, não é o trem, são as próprias pessoas. Acho que é isso que a gente tem que ter como reflexão como gestores, do quanto, antes de mais nada, que a gente precisa cuidar das pessoas que trabalham conosco, porque, sem dúvida, a motivação principal delas estarem ou deixarem o metrô está na forma como elas são geridas de alguma forma. Muito bom. Sensacional, Milton. E é com essa fala final, é com essa declaração de coragem que o Miltinho compartilha conosco, que a gente está encerrando esse episódio, respira fundo, o que você falou é muito profundo, mas eu tenho certeza que pode fazer muito a diferença na sua vida. O Somos, ele existe para fazer a diferença na vida de cada metroviário que nos acompanha, que assiste os nossos programas, que acompanha os nossos trabalhos. Eu só tenho que te agradecer, Miltinho. Obrigado, obrigado mesmo. Existe uma música que te toca de uma forma especial, que é Boys Don't Cry. Eu assisti a entrevista inteira do Senna por causa de você essa semana e vi a parte que ele vê ali as suas vitórias e ao som de Boys Don't Cry, ele chora. Em alguns momentos, você deixou para a gente aqui muito da emoção da sua vivência, daquilo que você acredita, e isso é que deixa ainda mais autêntico esse momento nosso aqui. Muito obrigado. Eu sou em nome de todo o Grupo Somos, agradeço mais uma vez o convite, muito especial, foi muito bom ter passado esse momento com vocês. Espero que, de alguma forma, tudo aquilo que foi dito aqui possa ajudar outras pessoas de alguma forma, ficaria muito feliz. E encerro dizendo que escolhi a música porque, assim como falei da questão do Miltinho, meu pai, ela me remonta àqueles domingos deitados, vendo as vitórias do Senna e ouvindo o Senna, muitas vezes, sem dúvida, para mim, é uma grande fonte de inspiração. Essa entrevista no Roda Viva, onde toca essa música, ela é fenomenal, fantástica, então me remonta não só a uma grande fonte de inspiração, que é o Ayrton Senna, acho que para todos nós brasileiros, mas também a minha experiência com o meu pai ali assistindo nas vitórias do Senna. Muito obrigado a todos pelo carinho, um grande abraço a todos. Obrigado, gente, Ferraz, Adolfo, Clarisvaldo, muito obrigado, Miltinho, e se você quiser mandar sugestão, comentários, sugestão de pauta, de convidado, você pode acessar, mandar um e-mail para nós aqui, no endereço que está aparecendo, o Ferraz está colocando aqui, não sei nem onde você vai colocar, Ferraz, então tem que apontar para todos os lados. Ele está colocando em algum lugar aqui na tela, foi muito bom ter vocês conosco e até a próxima. Tchau, 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 tchau.